Olá meus amigos, Alexandre Leps, aqui trazendo para vocês mais um vídeo do nosso detonado 100% de Zelda Tears of the Kingdom. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai abordar todas as shrines da região aqui de Sarasarala Slope Skyview Tower. Ok? Cada torre dessas delimita uma região. Eu vou mostrar todas as shrines que estão dentro dessa região. Fechou? A gente já tem vídeos de outras regiões, se você quiser conferir vai estar aí na playlist completando todas as shrines do game. Se você puder dar uma moral, deixa o likezinho aí que você me ajuda muito. Se puder seguir nas redes sociais, segue lá Leps Hunter no Twitter e no Instagram, vamos trocar uma ideia por lá. E também dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, sempre deixo o link das redes sociais, link de afiliado e outras sugestões, fechou? Então é isso aí, bora para o vídeo. A primeira shrine que a gente vai explorar, pessoal, fica aqui é Jojun Shrine. Ela fica em Cranel Peak. Você pode utilizar aqui Eldin Canyon Skyview Tower como ponto de viagem rápida. Vem de Paraglider até aqui. E neste ponto que eu estou, vai ter uma entrada de caverna, tá? Cranel Peak Cave. Então, partindo aqui. Eu já meio que adiantei, só para a gente ganhar tempo, ok? Você pode utilizar o Goron, porque aqui vai ter um probleminha, né? A gente vai ter que quebrar a parede aqui para passar, tá? Então, aqui vai ter uma parede que você vai ter que quebrar, depois você tem que quebrar aqui, ó, para a esquerda também. E aí você vai encontrar a shrine. Joon Joon Shrine. Mais um desafio sem equipamentos. Pegar uma... Mais simples aqui. Arco. Bombas. Vamos subir, depois a gente desce aqui, que esse cara que fica aqui embaixo é um pouco forte, tá? Pegamos o arco dele. Dá uma flechada para desativar ali o mecanismo. Desativou aquele mecanismo de fogo ali também. Pegar a lança aqui. Pronto. Aqui a gente pega mais duas lanças. Ó. Dá uma flechada para parar aquilo ali. Funde o escudo. Temos outro escudo. Funde também. Agora sim, a gente pode enfrentar esse cara mais forte aqui, ó. Deixa ele bater. Troca o escudo novamente. Do lado desse lado doeu. Você deu ruim, o idiote pode enfrentar esse tipo de naoção. É没有 para a attacking, para, 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 para que esteja de�renho. Mas não tem nenhum problema. Não é uma mecBietra mulher? Espera parte rapidamente. Cabe, tá pew 하�Even? Vale aلة que o sombra foi contra uma gudezada. Temos assim. Muitas tra Cooper. Ir o andar tem um aparelho Geschichte medals. flowing, nossa. É bisschen. Atenção! Subiu... Pronto. Um baúzinho. Magic Rod. Light of Blessing, mais uma Shrine para a conta. Shrine, pessoal. Vai ficar aqui do outro lado, tá? Em Cranel Hills, especificamente. Você pode utilizar aqui também Eldin Canyon Skyville Tower e vir de Paraglider para cá. Chegando aqui, você vai avistar a Shrine dentro deste tronco gigante aqui. O que? Ah! Tá aí. Ren is Shrine. Localização exata dela. Vamos lá. Vamos lá. Jump the gaps. Pega isso aqui. Coloca para virar uma rampa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com isso, a bola vai até o alvo e abre a porta. Aqui, a gente faz algo similar. Vamos lá. Inclina. E cola. Agora pega isso aqui. Inverte. Faz uma espécie de rampa, né? E pronto. A porta se abre. Mais uma Shrine completa. A próxima Shrine, pessoal, é uma Shrine Quest. Ok? Basicamente, o Steward Construct pede que a gente pinte o padrão branco para preto, né? Isso com o aparecimento do sol. Então, a Shrine vai aparecer. Vou mostrar aqui a localização. Onde ela fica? Ela fica aqui atrás de Kakariko Village. Então, você pode vir aqui para Makasura Shrine. Vem cruzando aqui. Passa ao lado desse chasme. Continua seguindo até chegar neste ponto em que eu estou. Ou você pode vir também partindo aqui de Upland Zoran Skyview Tower de Paraglider até este ponto aqui. Beleza? Até aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Nós vamos esperar o sol nascer até a partir da manhã. E a gente vai girar isso aqui, ó. Está ali. A gente gira até aqui. essa parte aqui já ficar preenchida, tá vendo? Opa! Pronto. Aí vai ficar faltando aquela parte de baixo lá. Aqui a gente vai colar. Pronto. Pega aqui agora. Gira. Ah, nem precisou. Faltou aquele pedacinho branco ali, né? Eu achei que ia precisar, mas nem precisou. Assim que o sol projetou, aquela outra parte ele já contabilizou. O que eu ia fazer aqui? Eu ia pegar isto, encaixar aqui, ó. De forma que projetasse ali, tá vendo? Mas nem precisou, então. A shrine, ela aparece ali do outro lado. Kurakat Shrine. É só entrar e pegar a recompensa. Tá aí, galera. Mais uma shrine pra conta. A próxima shrine, ela fica aqui em Kakariko Village. Ok, pessoal? Kakariko Village é bem conhecido de vocês, né? Se você já jogou o Breath of the Wild. De qualquer forma, você pode utilizar aqui esta torre. Sahasara Slope Skyview Tower com ponto de viagem rápida. Viaja até o céu, depois usa o paraglider e vem vindo aqui pra direita, nessa estradinha, ok? Essa rota aqui. Que traz até, no caso, é Sahasara Slope, né? O nome da rota que traz aqui pra Kakariko Village. Beleza? Chegando aqui, é só subir este pequeno morro aqui que você vai avistá-la. Vou mostrar aqui pra vocês agora a resolução dela. Mas tá aí, um ponto ótimo de viagem rápida pra você poder ter acesso rápido quando precisar de alguma coisa aqui no vilarejo. Um Up-Rite Device. Vamos lá. Começar subindo. Até aí, tranquilo. Subiu novamente. Usa o paraglider. Aqui novamente. Agora a gente usa a outra para reposicionar. Coloca aqui próximo da grade. Troca novamente. Aí. Troca. Ah, primeiro a gente vai jogar a bolinha lá pro outro lado. Bateu. Pronto. Agora, a gente vai subir aqui. Dá uma flechada. Aê, garoto. Pega o baúzinho. Fire Tonic. Caiu. Inverte ele de novo. Sobe aqui. Vou pegar o outro arco aqui. Agora, nós somos lançados. Vamos pegar a bola. Coloca no seu devido lugar. Enquanto isso, a gente pega esse carinha aqui. Ó, abriu ali. Pega esse carinha aqui. Monta ele aqui na parte de cima. Coloca ele numa... parte reta. Pronto. Fizemos uma mega catapulta agora. E lá vamos nós. Da hora, né? Da hora. E assim a gente completa a shrine. Hoje a gente vai completar esta shrine aqui, ó. Morok Shrine. Ok? Ela fica nas proximidades aqui de Sahasara Slope Skyville Tower. A gente usa esta torre pra ganhar impulso pra chegar até lá. Ok? Vou marcar um pontinho azul no mapa ali. Apenas pra tomar a direção correta. A gente pode acelerar um pouco o passo. E aqui a gente já consegue enxergá-la no campo visual. Aqui tem um detalhezinho que a gente pode pegar antes também de começar a a shrine se quiser, tá? Tem um baúzinho ali. Ok? Eu vou deixar esse baúzinho lá porque eu vou gravar depois pra um outro vídeo. mas está ali a localização. E aqui, então, Morok Shrine. Aqui a localização dela certinha. Então vamos lá. A Bounce Device. só ajeitar ela mais ou menos no meio aqui. Ok. Bate. Um pouco antes de ser lançado. Basicamente pra gente ganhar um impulso máximo, tá? Então, ó. bateu. Pronto. Pronto. Usa o paraglider. Quase que eu caio. Snick Elixir. A gente pega esse aqui agora. Encaixa aqui. A gente se lança. pega esse outro. Vira ele um pouco de lado. Pronto. Pega aqui a bola. Coloca aqui em cima. Já lançou. Coloca ele em posição novamente, ó. Já abriu lá. A gente se lança novamente. Opa. O negócio tá mal posicionado aqui, né? Opa. Aqui, ó. Fica no meio pra dar certo. Pronto. A gente pega esse carinha aqui. Pra esse pra cá. Pega esse outro carinha aqui. cola ele no meiozinho. Aí. Na verdade, ele tem que tá. Ele tem que tá. solta ele ali. Tem que tá fechado. Aí. Ataxu. Todos fechados. Agora bate. E a mágica acontece. Pronto. Chegamos ao fim da shrine. A shrine de hoje, ela fica depois daquela que a gente faz, né? Das que a gente faz aqui em Great Sky Island. Agora na superfície, ok? A gente já abriu todo o mapa. Tem a playlist aí mostrando como abrir o mapa por completo. Dá uma olhadinha como liberar todas as torres. E a que a gente vai começar fazendo é a Tukarok Shrine. Por quê, pessoal? Porque ela fica logo ao lado de Wetland Stable. E a gente pode usar ela como ponto de viagem rápida depois pra gente pegar cavalo, ok? Então é isso. Essa é a localização dela aqui logo ao lado de Central Hyrule e perto de Wetland Stable. Vamos lá. Deixa eu mostrar a resolução. Tukarok Shrine. Pois bem. pra essa Shrine a gente vai ter que atravessar essa bola ali pro outro lado, ok? Vamos começar utilizando a Ultra Hand. e a cola ela aqui no carro. Pega ele ali pro outro lado. A gente pode subir aqui. Espera a estamina voltar. e pronto. Pega aqui com o direcional R a gente gira pro lado pra descolar. Ainda com a outra a gente pega e vai apertando o direcional da esquerda pra esquerda aqui o máximo que der. Subiu. aqui agora a gente vai usar o Recall pra refazer a trajetória e troca de volta pra Ultra Hand. Assim que chegar aqui ó dá um Unstick ali solta ela traz aqui pro outro lado e aqui agora novamente com a Ultra Hand a gente vai fazer um caminho ali pro outro lado tem algumas madeirinhas aqui você segura o R1 e aperta o no caso o R né e aperta pro lado pra ir ajustando ali pronto colou aqui agora pode usar Ultra Hand pra pegar aquele bauzinho deixa me ver aqui o que que eu vou jogar fora vou jogar esse aqui fora Strong Zonite Sword agora a gente vem tranquilo até o outro lado na verdade deixa eu ver ela ficou paradinha fiquei com medo dela começar a rolar e cair ali na água pronto só trazer agora coloca no devido lugar e GG a próxima shrine pessoal fica aqui em Lainaru Bluff você pode utilizar aqui Monte Lainaru Skyville Tower como ponto de viagem rápida vem de paraglider até este ponto que eu estou ok daqui você usa o paraglider novamente chegamos em Lainaru Promenade que a gente vê um daqueles pilares pedestais de de shrine e abre a shrine quest de Lainaru Road Crystal basicamente vamos ter que fazer uma escalada aqui de leves dar uma flechada nesse bicho que tem uma caverna aqui tem uma caverna Lainaru Road Salt Cave aqui a gente pode utilizar o poder do Yul Nobo para facilitar um pouco a vida espera ele carregar novamente ae aqui tem um avião e o cristal calma calma ae que o avião foi embora deixa eu usar o recall nele aqui para ele voltar ae deixa ele fora do trilho aqui por enquanto beleza aqui a gente podia até usar autobuild né galera colocar o cristal aqui no centro pegar aqui duas fãs uma do lado esquerdo outra do lado direito coloca ele no trilho agora e vamos lá aqui na cauda para ele ficar mais inclinado agora a gente pode já preparar o pouso tirou o cristal entrega em seu devido lugar e pronto e lá em naru hold crystal completo está aqui a localização hoje em shrine aurus blessing grande bateria mais uma para a conta então galera e daqui a gente vai ali trocar os corações e trocar os blessings por corações na verdade eu faço depois agora eu vou comentar aqui né que essas são as novas todas as demais são as que a gente já fez então deixa eu conferir quais são a próxima shrine é a exos shrine ela fica aqui em dwelling peaks especificamente ok você pode utilizar aqui o rabela wetlands skyville tower como ponto de viagem rápida a gente já tem vídeo aí ensinando como liberar e vem pra cá com o paraglider ou você pode utilizar aqui popla foothills skyville tower e vir pra cá cruzando também os picos ok então essa é a localização e agora eu vou mostrar pra vocês a resolução da shrine combat training shields é um é uma shrine pra gente treinar o combate com escudo esse tipo de shrine é legal pra gente ver as novidades aí que o tears of the kingdom trouxe basicamente a gente vai usar uma arma com de uma mão só né pra poder empunhar o escuro ele disse que outros ataques nesse momento vão ser ineficazes ok então aperta o zl e o a pra poder fazer o parry vou colocar aqui uma arma de uma mão só vou colocar o escudo zonite aí ó apertou o a no momento certo ele fez o parry então essa é a primeira parte agora tem um outro inimigo ele joga elemento raio e aí tem que ter em mente que dependendo do escudo que você utilizar pode dar ruim né é o correto o parry de fogo aí derrotados o bom é que a gente vai ganhar aqui esses itens deles né esses esse item de raio e o item de fogo deixa eu dropar alguma coisa aqui porque essas armas aí são interessantes vale a pena hein pronto vamos ver ainda tem o baúzinho também que dá mais um presentinho aqui pra gente mais zonite shield oh que escudo bacana olha só 50 de defesa vamos jogar aqui esse escudinho de madeira fora muito top a próxima shrine fica aqui na região de Lainaru wetlands eu parti aqui de woodland stable peguei um cavalo segui essa estrada até este ponto aqui atravessei essa ponte deixei o cavalo nesse ponto vim a pé esse restinho terminei de atravessar então chegamos aqui em jonsau shrine que fica em merkey island ok então está aí a localização e agora eu vou mostrar como completar essa shrine deep force a gente vai usar aqui a outra rindo aperta pra baixo no analógico solta e olha só ela sai com tudo da água bate no alvo e abre pra gente a porta zona in charge soldier construtor helm mais uma vez outra hand aqui a gente vai no caso agora fazer uma rotação solta o botão de rotacionar chega pra frente e solta ele ele na vertical sai com tudo também bate no alvo e aí abre pra gente ali próximo ponto que agora mais uma vez puxa o analógico pra baixo perto muito bem soltar e subiu Pega a bola, traz para baixo, solta, usa o paraglider e pronto. Chegamos ao final da shrine. Com isso, meus amigos, a gente encerra então todas as shrines aqui da região de Sahasara, La Slope, Skyview Tower, beleza galera? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um likezinho que me ajuda demais também. Deixa um comentário aí para eu saber que você acompanhou este vídeo, que está acompanhando o nosso detonado, tá jóia? Se você caiu de paraquedas, fico convite para conferir outros vídeos aqui do canal, esse canal é focado em Nintendo, tá? A gente já tem o detonado 100% do Breath of the Wild e agora também estamos na jornada pelo 100% do Tears of the Kingdom. Dá uma olhada aí que tem muita coisa para te ajudar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Quer ajudar o canal e não sabe como? Sempre que você for comprar um produto na Amazon, vem aqui no canal, em qualquer um dos vídeos, acessa a descrição, lá vai ter várias sugestões para você. Se você for comprar algum produto que não está nas sugestões, não tem problema, é só acessar a loja por qualquer um dos links, ok? Chegando na loja, você procura pelo produto que você tem interesse, por exemplo aqui, o Zelda Tears of the Kingdom, se fosse o caso, né? Pode ser livros, pode ser qualquer coisa, desde que você tenha entrado por um dos meus links, ok? Depois é só prosseguir com a compra naturalmente, adiciona no carrinho, faz o pagamento e pronto! Você não pagou nem um centavo a mais, você me ajudou demais, porque eles sabem que vocês entraram na loja pelo meu canal indicado, né? Pelo canal, isso ajuda muito, tá pessoal? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho